Quem sabe canta? Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria A presença sorriu, o senado de luz Sucinta, Maria, a Mãe de Jesus Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Apoiamos Nossa Senhora com uma forte salva de paz Viva Nossa Senhora com uma forte salva de paz Mãezinha do céu Eu não sei rezar Eu só sei dizer Que eu quero te amar Azul, azul é teu branco Branco é teu véu Mãezinha Mãezinha Eu quero te ver lá no céu E nós queremos pedir ao Mãe Por todas as Mães As que estão aqui As que estão espalhadas neste mundo afora E por todas as suas necessidades Como é lindo o dom da maternidade Como é bonito o sim de cada mãe Para gerar um filho Colocar no mundo Colocar no mundo alguém Ser colaboradora Na obra de Deus Na obra da criação Contemplamos hoje esta beleza Este dom Esta graça Da maternidade Por isso Eu vos coloco Queridas Mães Diante da Mãe de Jesus Para que ela interceda por vocês Por suas necessidades Por suas necessidades Cure suas feridas Acalente o coração De cada mãe Que chora Que sofre Que passa Por dificuldades E que carrega Pesados Ó Mãe Seja a intercessora E a companheira De todos